O que pode ser muito bom é essa chance de mostrar como todas essas mídias de entretenimento Elas conversam entre si e os fãs, na maioria das vezes, são o mesmo público Só que eles ficam divididos em pequenos eventos, cada um no seu nicho E essa é a chance de juntar todos esses fãs e criar algo que seja legal Porque tem essa troca, troca de interesse, troca do que cada um faz, troca do que dá para achar Então ter uma festa desse tamanho ajuda a ser uma festa melhor É uma coisa que não acontece durante o ano, você não consegue chegar em qualquer livraria e achar qualquer livro que você quiser Então um evento desse é essa chance, somado à presença do autor Então a gente vir ajuda a isso, você pode conhecer o autor que você gosta Os livros vão estar lá e a gente sempre incentivou isso em outros eventos E é importante continuar vindo, ter o seu espaço para poder ter um contato direto com os leitores A dica para quem está começando é ter paciência e mostrar o trabalho Porque é só mostrando o trabalho que você vai descobrir o que funciona e não funciona É a reação do público É, isso é uma coisa muito importante de trazer o seu trabalho em um evento É que você interage com o público e você vê na cara do público o que ele gosta, o que ele não gosta O que funciona no seu trabalho, é só assim que você vai melhorando Então você precisa ter paciência e ficar mostrando sempre Então o que eu gosto do comics é que há muito interferência, que eu aprecio O que você acha que você acha? O que você acha que é maior o projeto, mais você tem que re-do e fazer isso e fazer isso novamente E fazer isso novamente e fazer isso novamente e fazer isso E até mesmo que eles não usam até que você faça isso E isso é muito estranho Como como um postagem, 90% do trabalho feito em um postagem É nunca visto, elas vão se derrindo ao final do dia É muito bom para o comics Eu falo com um editor de um editor Ele tem um ideia, eu vou encerrar e eu vou fazer isso E eu vou fazer isso, e eu vou fazer E depois eu vou fazer o próximo Eu acho que no comics eu posso escolher o que eu quero fazer Mas se eu ever fizer o jogo ou algo com o Hollywood Eu falo sobre o que eu faço E aí eu vou fazer isso, e aí eu vou fazer o que eu quero fazer Porque do meu trabalho em Comics expõe meu trabalho para pessoas fora da indústria que eu trabalho normalmente. Então muitas vezes nós recebemos ofertas de outras pessoas, como você fez com Interstellar. Se as pessoas estão contratando você, você está fazendo isso certo. Se não, você precisa continuar trabalhando e tentar ser melhor. A CIDADE NO BRASIL